O alto da cabeça, a pano dos pés, sinta Deus aí, onde você está. Sinta a presença de Deus aí. Sinta Deus trabalhando na tua casa, na tua família. Sinta Deus arrancando a doença. Deus arranca a doença dessa morte. Deus está arrancando a doença. O tempo de Deus está chegando para os sobreiros. O tempo de Deus está chegando nesta casa. O tempo de Deus está chegando. Sai da frente, sai da frente, sai da frente. Toda a vadia preparada não vai prosperar. Sinta a glória de Deus nesta casa. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória de Deus, sinta a glória de Deus, sinta a glória de Deus. Sinta a glória de Deus. Tem uma glória de Deus descendo nesta casa. Tem uma glória de Deus descendo. O tempo de cantar vai chegar. O tempo de cantar vai chegar. O tempo de cantar vai chegar.